Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Então eu estou confundida. Por que essa é a Kansas, mas essa não é a Kansas? América, expla! Expla! O que você quer dizer a Arkansas? Eu playo em uma banda, isso é divertido. Eu estava em uma banda. дуke, você quer a bola? Não, 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 não 3 3 2 4 4 5 5 5 2 alpha friends will take the lead while the run to the squad is left behind we're breaking free we're going flying he's gonna eat you oh my god, sovia oh my god, oh my god, oh my god, sovia we're breaking free we're breaking free we're breaking free he's gonna eat you oh my god, sovia oh my god, oh my god, sovia take me away take me away a secret a 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